quilômetros 210, pista da usina, saiu o Chico que está aqui e desbarrancando tudo aqui, agora é só aguardar, o tamanho da cratera, a cratera considerada, essa água está indo toda para a rodovia, é isso aí, tem muito que começou bem, tricayuaia vencer lá na baixada aqui, depois da oncinha, tá pega bicho, será pa, olha, tá doido para onde a água está passando aí, o povo não queria chuva aí, toma aí a chuva, olha aí ó, paralisado aqui, sentido capital, alguém pode informar o que está acontecendo, o bagulho está louco aí, fila de carro dos dois lados, olha aí a fila aí, ele está doido, olha os irmãos caçambeiros aí, agoniado já, olha a doido, olha a baixada já cobriu toda a pista e está cruzando essa mureta aqui no meio, está alto para caramba a água, está bem cheio também, estou parado, sentindo que caiu a vencer lá, olha a chuva para trás aí,